Olá pessoal, tudo bem? Fala pessoal, tudo bem? Vamos pra mais uma live aí de Free Fire Pra você que gosta, acha bacana aí, tá jogando com os amigos, né? Já se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos arrasar aqui no Free Fire Personagem novo, acabamos de criar e pra conseguir seguir uma carreira junto com vocês, tá? Já vou dar aqui um decolar Deixa ele só procurar uma sala aí e já começa, né? A brincadeira aí Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto aí pra fortalecer ainda mais o canal Hoje, ó, hoje o vídeo aqui promete, hoje a brincadeira vai ser grande Mas vamos lá, vamos já aqui procurando, né, os nossos oponentes Pra gente já conseguir iniciar aí e fazer aquela partida marota aí Personagem novo, né? Começando junto com vocês Pra vocês até conseguirem acompanhar o desempenho do personagem Então vai ser bem bacana Vamos lá, um, dois, três e bora, bora, bora jogar Vamos lá, galera Vamos lá, galera Preparando aqui pra pousar Vamos usar aquela estratégia 50 numa ilha, né? Que sobreviva o melhor Vamos pular uma vez já Vamos cair mais ou menos ali no meio Tem gente que já pega os nossos suplementos, né? Não, cai aqui embaixo Vamos facilitar a nossa vida Vamos acelerar a queda aqui Pra nós conseguir ter um desempenho legal Caindo, chegando Opa, já três abatidos Nem eu nem caí ainda, já tem três abatidos Quatro Hoje o bicho promete Deixa eu entrar aqui Vamos lá Vamos lá, peguei os suplementos Agora vamos, vamos na luta 39, deixa esse pessoal se matar tudo Vamos indo mais pro meio Vamos pegar os suplementos aqui Pra nós não ficar na mão Vamos lá, galera Vamos mudar aquela camperada Opa 37 já na ilha Morreu 13 já Já que a gente vai conseguir Ficar pro final Lá em cima Lá em cima Eu acho que a gente consegue Pegar ele Vamos lá Vai, vai, vai Acabou a bala ainda pra ajudar Na cabeça Começou primeiro que nós morreu, né? Olha Tem uma moto aqui Tem uma moto Vou dirigir, ó Aqui vira Vambora Vambora Vambora, galera Aí eu como piloto de moto É uma Opa Eu tô indo Lá do contrário Um abatido O importante é ficar vivo, né? Você chegou até aqui Já deixa o seu like Inscreve no canal Pra tu conseguir ver Nossas lives Diferenciado Do começo Ao fim, né? Não tô vendo Acho que lá em cima Tem dois negros Dois pião Vamos pegar eles O importante é de moto, né? Já chega Chegando Vamos embora Cadê esse pessoal, cara? Vamos dar aquela olhadinha De praxe, né? Vamos embora 26, ó Nós estamos sobrevivendo Ali tem um negro Ele perde Eu vou descer da moto Pra mim tentar pegar ele Tem que cuidar Pra alguém não me pegar, né? Não tô vendo ele ainda Se esse é o problema Ó, ele me viu E eu não vi ele Olha lá Mas tu vai deitar Na cabeça Já deixa o dedo Nesse like aí Porque hoje Eu vou recarregar ela Já troquei de arma Mesmo Vamos pegar Nossa mão de novo Vamos pegar A dirigir Eu acho Eu acho que moto É melhor Que daí a gente foge Não precisa confronto Que confronto, né? Se a gente pode subir Se a gente vai dar motinho E bababá Até ficar de olho Nosso mapa ali Nosso mapa avisa Ó, a zona tá se fechando Ó, eu O cara tá ali, ó Ai, ai, ai Passa Ouça assim, ó Vai, acelera Acelera pra sair Vamos sair do veículo Vamos atrás daquele cara Olha, ó Ele vai morrer Nossa senhora Nós se lascamos aqui, né? Eu preciso recuperar a vida Cadê? Tem mais alguma aqui? Caramba, bicho Tá fechando o circo Aqui pra nós Mas vamos ir Nós matamos três já Tá bom o negócio Perdemos nossa moto, né? Se eu achar outra moto Eu prometo que eu Opa, senhora Tô levando Nossa senhora Pelas costas Galera Chegamos até aqui, né? Se você gostou Deixa o seu like E se você quer ver mais vídeos Como eu já escreve no canal Até a próxima